No fim da tarde desta segunda-feira, uma colisão entre duas motos foi registrada. Esta Honda BIS acabou colidindo contra esta CZ 160. O acidente de trânsito foi entre as ruas Itacolomim e Caramuru, no centro de Pato Branco. A condutora da BIS sofreu alguns ferimentos com a queda, assim como também o condutor da CZ, que teve algumas escoriações em um dos joelhos, mas sem gravidade. O SAMU prestou os primeiros socorros às vítimas do acidente.